A Biblioteca tem hoje em dia um manancial enorme de informação. Os professores e as comunidades, mais dentro da escola ou fora da escola, têm imensas possibilidades de transformar a Biblioteca num espaço vivo. Nós só nos podemos afirmar e queremos que os alunos tenham opiniões críticas e façam as suas opções mais silenciosas, mais barulhentas, mais de trabalhos manuais, mais de criação artística, mais de escrita ou de leitura, se lhes pudermos oferecer a todos uma escola pública com uma Biblioteca fantástica. A Biblioteca Escolar é um espaço aberto da escola, é o espaço central da escola, é o espaço onde confluem todos os caminhos da disciplina de Ciências, de História, de Matemática. Se procurássemos uma fórmula para as bibliotecas, nós diríamos de forma sintética, que será A1, B2, C3 e D4. A1 de alunos, naturalmente, o nosso primeiro objetivo. B2 de Biblioteca enquanto se organiza a si própria e Biblioteca aberta aos outros, que recebe, que acolhe. C3 enquanto cor. As bibliotecas eram muito cinzentas, agora são verdes, amarelas, vermelhas, são quentes. C de conforto, mas C também de conhecimento. E D4? D de dedo, que digita, que folheia, que mexe. D de diferença, porque a Biblioteca é onde todos podem expressar a sua opinião. D de dádiva, porque é isso que os escritores e os artistas nos fazem ao escrever para nós. E D de dados, naturalmente. Uma biblioteca tem que fornecer esses dados a quem os procura.